Você é muito bem-vindo a mais um encontro da Semana do Espírito de Profecia. Está sendo uma bênção, não é verdade? E hoje há uma mensagem poderosa sobre um tema que é fundamental para a teologia e para a identidade do povo de Deus, da Igreja Remanescente de Deus. Nós vamos falar sobre o santuário. Eu sei que você está ansioso já para saber o que o convidado de hoje tem a dizer para nós sobre este assunto. Então você é muito bem-vindo. Aproveite esses momentos iniciais para compartilhar o link da nossa transmissão com os seus amigos, com a sua família e com a sua igreja. Eu estou ao lado aqui do pastor Vinícius Mendes, que é conhecido de todos vocês. O pastor Vinícius trabalha como responsável pela editoração dos livros de Ellen White, aqui na Casa Publicadora Brasileira. E também é o apresentador, claro, do Lições da Bíblia, que a cada semana tem nos abençoado muito também. Pastor Vinícius, boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, amigo. Muito bom estar com você e também com os nossos amigos que nos acompanham em mais uma noite de estudo profundo da palavra de Deus. E hoje, como o Márcio disse, vamos nos concentrar no tema do santuário, essa mensagem tão central e tão importante para a compreensão bíblica, para entender o plano da salvação. E você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito obrigado também por compartilhar esse link com os seus amigos. Aliás, você já fez isso agora? Então aproveita essa oportunidade, compartilhe, espalhe essa mensagem de salvação. Aproveite essa oportunidade para que pessoas outras também conheçam esse conteúdo tão importante, tão relevante para a vida espiritual. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de conteúdo relevante, importante, apresentar para vocês o livro em destaque hoje aqui, que é o livro Quando Deus Fala, que é uma coletânea de capítulos e artigos profundos, mas ao mesmo tempo fáceis e simples, para a gente entender o dom de profecia na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e também ao longo da história e especialmente a sua manifestação no tempo do fim. Aqui teólogos com bastante profundidade, com bastante conhecimento, foram reunidos aqui para escrever esses capítulos e o resultado é esse livro tão importante. Veja que é um livro substancial, grosso, com bastante conteúdo, capa dura. É um livro de alta qualidade que você pode ter na sua biblioteca para incrementar seu conteúdo, seu conhecimento. Você que é um pregador, um professor da Escola Sabatina, você que se interessa sobre esse tema, se interessa pela teologia e a teologia de forma prática, você não pode perder esse livro. E a CPB está oferecendo hoje um desconto especial nesse material. Então, se você ficar com a gente até o final dessa transmissão, você vai ter acesso a um cupom de desconto para você comprar esse livro com desconto imperdível. Então, fica com a gente até o final. Não é isso, Márcio? Exatamente. E eu também quero aproveitar, pastor Vinícius, para compartilhar aqui com os nossos amigos uma outra novidade. É um livro também importantíssimo dentro do nosso catálogo, Jesus, o melhor presente que você pode ter aí na sua biblioteca, na sua estante também. Um livro lindo, maravilhoso, que fala sobre Jesus. Jesus é um material, não é, pastor Vinícius, que foi produzido com base em uma das maiores obras, biografias, uma das mais lindas sobre Jesus, o livro O Desejado de Todas as Nações. E esse livro traz os principais capítulos e momentos da história do nosso Salvador. Então, é um material que certamente você vai apreciar muito ler, mas não apenas isso. É um presente também para que você possa entregar em momentos especiais como o Natal. Nós já estamos nos aproximando dessa data tão importante. Então, é uma dica que a gente deixa aqui para você. Você aproveitar esse contexto de adquirir o seu, que você precisa ter o seu aí na sua casa, para a sua família, mas também presentear um amigo especial, um familiar, talvez alguém que esteja tendo contato com a fé cristã agora e queira saber um pouco mais sobre o personagem central da nossa fé, Jesus Cristo. E ele vem num formato muito especial, pastor Vinícius, com uma luva, enfim, com essa embalagem já com cara de presente. Então, é um grande material, uma grande novidade que a CPB está oferecendo a todos nós. O programa de hoje está impedível, logo, logo, uma pregação profunda e especial sobre o tema do santuário. Não saia daí, acompanhe a gente, porque tem coisas especiais acontecendo. Além dessa pregação, você ainda vai contar com uma entrevista muito especial sobre a enciclopédia Ellen White, que você vai aprender coisas muito importantes sobre esse projeto que se tornou livro também. Então, acompanhe a gente. Depois, nós temos ainda interação com o pregador, respondendo perguntas, aprofundando o tema. Você não pode perder. Então, para a gente começar o programa oficialmente agora, eu convido você, se você puder, onde você estiver, fechar seus olhos, para a gente buscar a face de Deus. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção sobre o programa desta noite, para que as pessoas que acompanham e todos nós sejamos ricamente abençoados pela Tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar prosseguimento à nossa programação e agora você vai acompanhar uma entrevista especial que fizemos com uma editora aqui da CPB sobre um lançamento muito especial com foco nas crianças. Acompanhe. Eu converso aqui com a professora Annelise Irle, que é editora de livros infantos e juvenis aqui na Casa Publicadora. Seja bem-vinda, Annelise. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. A gente vai falar sobre um lançamento muito especial que a gente tem nesse mês especial da criança e também com vistas ao Natal que está se aproximando. Que coisa boa vocês trazem para a gente, Annelise? Olha, a gente pensou muito nas crianças e esse lançamento eu tenho certeza que vai agradar a todas. É uma coleção de livros para colorir que contam histórias de personagens bíblicos, histórias muito conhecidas pelas crianças. E para complementar o livro nós temos os bonecos, os brinquedos, que toda criança... Que criança não gosta de brinquedo, não é? Então é uma união da história, do livro para colorir, a história contada de maneira que as crianças entendam e ainda os bonecos que reforçam essa história que ela vai aprender ou vai relembrar. Então, Annelise, eu estou vendo aqui, os bonecos eles são duplinhas, né? Por exemplo, tem aqui o Davi com a sua funda e o Golias, não é? Tem aqui o Sansão e o Leão, o Jonas e o Grande Peixe. E essas duplinhas acompanham livros, né? Fala um pouquinho sobre o conteúdo desses livros, Annelise, para a gente. Esses livros, eles foram preparados de maneira muito especial para enriquecer o contato que a criança vai ter com a história. Muitas dessas histórias, Davi Golias, Jonas e o Grande Peixe, já são conhecidas das crianças. Mas o conteúdo do livro, ele vem para dar mais detalhes, para enriquecer aquilo que a criança e a família vai aprender. Então, as informações baseadas na Bíblia e enriquecidas também com os detalhes do espírito de profecia, elas deixam a história ainda mais viva para a criança. A criança gosta dos detalhes e ela tendo contato com os bonecos e com o livro, essas informações vão deixar a história ainda mais interessante para a criança. Os pequenos detalhes é que ficam na mente das crianças e eles vão tomar cada vez mais gosto pela história da Bíblia, mais interesse por outras histórias também. E aí os pais podem aproveitar essa oportunidade para inserir esse conteúdo no culto familiar, nos momentos de brincadeira, na viagem, porque os brinquedos acompanham a criança em todo tempo e o livro também. Então, é uma união que vai fazer muita diferença na vida da criança. Eu achei muito legal e que projeto espetacular que vocês trazem, porque eu percebo que o livrinho alcança as diferentes faixas etárias das crianças. Por exemplo, o fato de ser um livro para colorir já alcança os pequenininhos logo de início, e naturalmente os brinquedos, os bonecos. E além disso, o texto com essa riqueza, o pai pode também aprofundar ali e poder contar a história melhor para as crianças. Sim, nós pensamos também nessa maneira de atingir todos os públicos. Então, a criança que já é alfabetizada vai conseguir ler sozinha, as letras são em caixa alta, o que facilita a leitura dos menores. A criança que ainda não é vai poder pintar e o pai também vai conhecer melhor a história, talvez detalhes que ele também não conhecia. E ao contar para a criança pequena, aquela que ainda não é leitora, o pai vai poder encher de vida, encher de detalhes essa história. Então, é um livro para levar para os lugares, para deixar no carro, para levar para a igreja. E mesmo depois de colorido, ele não é um livro para ser descartado, não é um livro consumível, porque a história está aqui. E a criança vai poder voltar e ler de novo, e brincar junto com os bonecos, e talvez fazer a leitura na Bíblia para os maiores, os pais podem fazer essa transição também. Filho, lemos aqui, vamos ver como esse texto está na Bíblia, e isso vai enriquecendo. É importante que as crianças tenham contato com as histórias bíblicas, né? E nós temos a oportunidade de fazer isso, que seja com brinquedos, que seja com livros, com as histórias que nós contamos. Mas temos que dar essa oportunidade para elas, para elas crescerem, sendo abençoadas com o texto tão rico que está na Bíblia, né? E a Ani, me chamou a atenção a qualidade dos bonecos, sabe? De altíssimo nível, altíssima qualidade, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente sabe que o mercado está recheado de brinquedos e bonecos, que fazem referência a personagens de filmes, que trazem valores que não são bíblicos e são ruins. Aqui a gente tem a oportunidade de nossas pequenas e crianças brincarem com coisas realmente que remetam à palavra de Deus, né? Sim, é um brinquedo que é um presente de muito valor para a criança, que ela vai querer guardar, vai querer brincar, e os detalhes, né, e a qualidade do boneco faz essa diferença. A criança percebe como aquilo foi feito com carinho, né, em cada detalhe, e com certeza, algumas crianças, eu tenho até vivenciado isso em casa, algumas histórias que talvez não fizessem parte ainda do dia a dia da criança, que ela não tivesse tanto interesse, através do boneco isso pode despertar o interesse, a curiosidade, para saber mais sobre aquele personagem. Então, os pais não vão se arrepender de fazer esse investimento, pensando no futuro do filho, pensando nesse crescimento espiritual que os pequenos precisam ter também, né? Muito bom, isso aqui eu acho que eu acrescentaria como itens de colecionador, tá? Porque coisas muito bem feitas e que vão ficar marcadas na memória dos nossos pequenos. Anny, muito obrigado por essa entrevista tão especial, e você trouxe coisas muito boas, eu acho que vai contribuir muito para o desenvolvimento dos nossos pequenos aí, das crianças e das famílias. Eu que agradeço, espero que os adultos gostem e que as crianças também aproveitem esse presente que foi preparado para elas. Legal. Bem, nós chegamos no momento mais importante da nossa programação. E hoje nós vamos falar a respeito da mensagem do santuário. Você sabe que essa foi a compreensão que permitiu um entendimento mais amplo da verdade bíblica como um todo. Então, é sobre esse tema tão fundamental para a Igreja Adventista do sétimo dia que nós vamos conversar hoje. E nós teremos a oportunidade de ouvir mais um grande professor de teologia. O pastor Carlos Flávio Teixeira, que é o diretor do Seminário Teológico Adventista da FAAMA, a Faculdade Adventista da Amazônia, é quem trará essa mensagem para nós hoje. Então, acompanhe aí. Olá. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, seja com todos. No estudo de hoje, vamos recapitular o ensino bíblico sobre o Santuário Celestial, o centro da nossa esperança. Isso conforme o capítulo 23 do livro O Grande Conflito. Eu convido você a orar comigo. Pai Celestial, deste-nos à revelação divina por meio das Escrituras Sagradas e do Espírito de profecia. Vamos estudar um assunto muito importante para os nossos dias. Pedimos a iluminação do céu e que o Senhor seja conosco nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ler comigo. Daniel 8, verso 14. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa passagem, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento. Suas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. Era esta a profecia repetida pelos lábios de milhares, como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos, dependiam suas mais brilhantes expectativas e as mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam, nesse tempo, que a terra, ou alguma parte dela, era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do grande último dia, e que ocorreria isso por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria em 1844. Mas o tempo indicado passou, e o Senhor não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver engano, então, na interpretação da profecia. Mas onde estaria o engano? Muitos cortaram temeralhamente o nó da dificuldade, negando que os dois mil e trezentos dias terminassem em 1844. Nenhuma razão se poderia dar para isso, a não ser que Cristo não viera na ocasião em que o esperavam. Argumentavam que, se os dias proféticos houvessem terminado em 1844, Cristo teria, então, voltado para purificar o santuário, mediante a purificação da terra pelo fogo. E, visto que Cristo não aparecera, os dias não poderiam ter terminado. Aceitar essa conclusão, porém, equivalia a renunciar aos cômputos anteriores dos períodos proféticos. Verificara-se que os dois mil e trezentos dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isso como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período mencionado por Daniel no capítulo 9, versículos 25 a 27. 69 semanas. Os primeiros 483 anos dos dois mil e trezentos deveriam estender-se até o Messias, o ungido. E o batismo e unção de Cristo, pelo Espírito Santo, no ano 27 da nossa era, cumpriu exatamente essa especificação. No meio da septuagésima semana, o Messias deveria ser tirado. Três anos e meio depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. Há setenta semanas, ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. E ao expirar esse período, a nação selou-se a rejeição de Cristo pela perseguição de seus discípulos. E finalmente, no ano 34, os apóstolos voltaram-se para pregar aos gentios. Havendo então terminado os primeiros 490 anos dos dois mil e trezentos, restavam ainda mil oitocentos e dez anos. Contando-se desde o ano 34 da nossa era, os mil oitocentos e dez se estendem até mil oitocentos e quarenta e quatro. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Todas as especificações procedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo designado. Nesse cálculo, tudo era claro e harmonioso, exceção feita de não se ter visto em 1844 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Negar que os dias terminaram naquele tempo equivalia a envolver em confusão todo o assunto e renunciar a posições que tinham sido estabelecidas por inconfundíveis cumprimentos da profecia. Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam acompanhado aquela obra e não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento para que fosse vituperada como falsa excitação fanática. Deus não deixaria que sua palavra fosse envolta em dúvida e incerteza, não, posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseado. Outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras Sagradas e pelo claro testemunho do Espírito de Deus. Criam ter adotado, no estudo das profecias, sólidos princípios de interpretação, sendo o seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar o mesmo método de exame bíblico. Com fervorosa oração, examinaram sua atitude e estudaram ainda mais as Escrituras, a fim de descobrir onde haviam errado. Como não pudessem ver engano algum no cômputo dos períodos proféticos, foram levados então a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Aprenderam em suas pesquisas bíblicas que não há nas Escrituras prova que apoia a ideia popular de que a terra fosse o santuário. Acharam, porém, na Bíblia, uma completa explicação do assunto do santuário. E nessa explicação, eles entenderam a sua natureza, a sua localização e os seus serviços, sendo o testemunho dos Escritores Sagrados tão claro e tão amplo, que punham o assunto acima de qualquer dúvida. Então, estudemos um pouquinho sobre a natureza, a natureza histórica desse importante santuário que a Bíblia nos traz. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versos 1 a 5, diz, e eu convido você para ler comigo esse texto, Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O santuário a que Paulo se refere aqui era o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo. Em Êxodo 25, 8 diz, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa foi a determinação de Deus a Moisés, enquanto se achava com ele no monte. Os israelitas estavam a jornadear pelo deserto, e o tabernáculo foi construído de maneira que pudesse ser levado de um lugar para outro, não obstante sua estrutura fosse de grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas de ouro e colocadas em encaixes de prata, enquanto o teto se compunha de uma série de cortinas ou cobertas, sendo as de fora de peles e as do interior de linho fino, belamente trabalhados com figuras de querubins. Além do pátio exterior, onde estava o altar das ofertas queimadas, consistia o tabernáculo, propriamente dito, em dois compartimentos, chamados respectivamente de lugar santo e lugar santíssimo. Estes eram separados por uma rica e bela cortina, ou também chamada de véu. Um véu idêntico a esse serrava também a entrada ao primeiro compartimento. No lugar santo, estava o castiçal do lado sul, com sete lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia quanto de noite. E diante do véu, que separava o santo do santíssimo, estava o altar de ouro para o incenso, do qual a fragrante nuvem com as orações de Israel acendia diariamente à presença de Deus. Mais adentro, no lugar santíssimo, achava-se a arca da aliança, receptáculo de preciosa madeira, coberta de ouro e depositária das duas tábuas de pedra, sobre as quais Deus inscrevera com seu próprio dedo a lei dos dez mandamentos. Acima da arca, e formando a cobertura desse receptáculo sagrado, estava o propiciatório. Magnificente obra de artífice, por cima dela, dois querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço. Nesse compartimento do santuário, a presença divina se manifestava na nuvem de glória, entre os querubins. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo que os acompanhou no deserto foi substituído pelo templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. Sobre essa forma, existia o santuário até a sua destruição pelos romanos, no ano 70 da nossa era, exceção feita no tempo em que ficou em ruínas durante a época de Daniel. Este é o único santuário que já existiu na Terra, de que a Bíblia nos dá alguma informação. Declarou Paulo ser ele o santuário do primeiro concerto. Mas não teria um santuário do novo concerto? A partir de aqui, então, nós começamos a estudar sobre o segundo elemento, o elemento localização. Um santuário da mesma natureza do anterior, histórico, existente no tempo e no espaço. Existe no céu. Volvendo novamente ao livro de Hebreus, os inquiridores da verdade naquele tempo acharam, subentendidas nas palavras de Paulo já citadas, a existência de um segundo santuário ou o santuário do novo concerto. Hebreus 9, verso 1 diz, Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Note, o uso da palavra também por Paulo exige que haja anteriormente feito menção deste santuário. Voltando-se ao princípio do capítulo precedente, nós podemos ler em Hebreus 8, versos 1 e 2. Pode-se ler o seguinte, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não o homem. Aqui se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi fundado pelo homem construído por Moisés. Este último foi fundado pelo próprio Senhor Deus e não pelo homem. Naquele santuário os sacerdotes terrestres efetuavam seu culto. Neste Cristo o nosso sumo sacerdote ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra o outro no céu. Ademais o tabernáculo construído por Moisés foi feito segundo um modelo. O Senhor ordenou e você se lembra ex do 25 versos 9 e versos 40. O verso 9 diz segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis assim mesmo o fareis. E novamente foi dada a ordem repetida no verso 40. veja pois que faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que seus lugares santos eram apenas figuras das coisas que estão nos céus e que os sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais e que Cristo não entrou num santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Você pode conferir isso em Hebreus 9 9 e 23 Hebreus 8 5 e Hebreus 9 24 O santuário do céu no qual Jesus ministra em nosso favor é o grande original o original do qual o santuário construído por Moisés foi uma cópia uma sombra Deus pôs o seu espírito sobre os construtores do santuário terrestre a habilidade artística patenteada no trabalho deles era uma manifestação da sabedoria divina as paredes tinham a aparência de ouro maciço refletindo em todas as direções a luz das sete lâmpadas do castiçal de ouro a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso fulguravam como ouro polido a magnífica cortina que formava o teto bordada de figuras de anjos nas cores azul púrpura e escarlata aumentava a beleza do cenário e além do segundo véu estava o sagrado Shekinah a visível manifestação da glória de Deus ante a qual ninguém a não ser o sumo sacerdote poderia entrar e viver o esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia a vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo o nosso precursor ministra por nós agora perante o trono de Deus a morada do rei dos reis em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele assim viu Daniel capítulo 7 verso 10 sim aquele templo repleto da glória do trono eterno onde serafins seus resplendentes guardas velam a face em adoração não poderia encontrar na estrutura mais magnificente que hajam erigido as mãos humanas se não pálido reflexo da sua imensidade e glória contudo importantes verdades relativas ao santuário celestial e a grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e seu culto os lugares santos do santuário celeste são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre opa vou repetir essa aí os lugares santos do santuário celeste são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre sendo em visão concedida ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus dos céus contemplou ele ali sete lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam apocalipse 4 verso 5 vi um anjo disse João tendo incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono apocalipse 8 verso 3 assim foi permitido ao profeta João contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial ali ele viu as sete lâmpadas de fogo o altar de ouro representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso que ficava no primeiro compartimento do santuário terrestre de novo diz apocalipse 11 19 abriu-se no céu o santuário de Deus e João olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo ali ele viu a arca do conserto de Deus representada pelo receptáculo sagrado construído por Moisés para guardar a lei do nosso senhor assim os que estavam a estudar o assunto encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu e João dá testemunho de que o viu no céu no templo celestial a morada de Deus acha-se o trono de Deus estabelecido em justiça e em juízo no lugar santíssimo do santuário do céu está a sua lei a grande regra de justiça pela qual a humanidade toda é provada a arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório diante do qual Cristo pelo seu sangue pleiteia em favor de nós pecadores assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana somente a sabedoria infinita poderia conceber esta união e o poder infinito realizá-la é uma união que enche o céu todo de admiração e de adoração os querubins do santuário terrestre olhando reverentemente para o propiciatório representavam o interesse com que as hostes celestiais contemplam a obra da redenção este é o mistério da misericórdia a que os anjos desejam atentar que Deus pode ser justo ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça humana decaída que Cristo pode se humilhar para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-la com as vestes imaculadas de sua própria justiça a fim de se unirem aos anjos que jamais caíram para habitar para sempre na presença de Deus assim chegamos a terceira parte do nosso estudo sobre o santuário do céu a parte que fala sobre os serviços que acontecem lá a bíblia mostra que assim como no santuário terrestre havia um ministério bifásico assim também o é no santuário celestial falemos então da primeira fase a obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias relativa àquele cujo nome é o renovo diz o profeta Zacarias no capítulo 6 verso 13 ele mesmo edificará o templo do senhor e levará sua glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre eles ambos ele mesmo edificará o templo do senhor meus irmãos pelo seu sacrifício e mediação Cristo é tanto fundamento quanto o edificador da igreja de Deus o apóstolo Paulo indica Cristo como a principal pedra de esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para tempo santo no senhor no qual também vós diz ele juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito Efésios 2 dos versos 20 ao 22 ele levará a glória a Cristo pertence a glória da redenção da raça decaída através das eras eternas o cântico dos resgatados será aquele mencionado em Apocalipse 1 versos 5 e 6 a aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados a ele a glória e poder para todos sempre amém e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono agora não está no trono da sua glória o reino da glória não foi inaugurado ainda só depois que Cristo terminar a sua obra como mediador lhe dará Deus o trono de Davi seu pai o reino que não terá fim no entanto como sacerdote Cristo está agora sentado com o pai em seu trono e é dito isso em Apocalipse 3 verso 21 no trono como ser eterno e existente por si mesmo ele é o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si Isaías 53 em tudo diz a Bíblia ele foi tentado mas sem pecado para que possa socorrer os que são tentados como eu e você e a Bíblia ainda diz se alguém pecar temos um advogado junto ao pai amém por isso a intercessão de Cristo é a de um corpo ferido e quebrantado de uma vida imaculada as suas mãos feridas meus irmãos o seu lado transpassados os pés cravejados pleiteiam pelo homem decaído cuja redenção foi comprada com tão infinito preço e ainda é dito que e conselho de paz haverá entre eles ambos Zacarias fala isso com ênfase o amor do pai não menos que o do filho é o fundamento da salvação para a raça perdida disse Jesus aos seus discípulos antes de se retirar deles em João 16 26 e 27 não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo 2 Coríntios 5 19 e no ministério do santuário no céu conselho de paz haverá entre eles ambos o ministério de Cristo é realizar finalmente o conselho de paz combinado com a divindade por causa do pecado Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas que tenha a vida eterna João 3 verso 16 a pergunta então meus irmãos fica respondida que é o santuário que é o santuário de que Paulo fala onde Cristo ministra essa pergunta é claramente respondida nas escrituras o termo santuário conforme é empregado na bíblia refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés como figura das coisas celestiais e em segundo lugar ao verdadeiro tabernáculo no céu para o qual o santuário terrestre apontava a morte de Cristo terminou o serviço típico o verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo conserto e como a profecia de Daniel 8.14 se cumpre nessa dispensação o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo conserto ao terminarem os 2.300 dias em 1844 já por muitos séculos não havia santuário sobre a terra no entanto a profecia aquela que lemos a princípio até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado Daniel 8.14 essa profecia aponta inquestionavelmente para o santuário do céu ali Cristo a partir de 22 de outubro de 1844 iniciou a segunda fase de seu ministério sumo sacerdotal a questão mais importante porém ainda está para ser respondida o que é a purificação do santuário que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre acha-se declarado nas escrituras do antigo testamento mas poderia no céu haver alguma coisa para ser purificada sim no capítulo 9 de hebreus a purificação do santuário terrestre bem como a do santuário celestial encontra-se plenamente ensinada leia comigo hebreus 9 versos 22 e 23 diz assim com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão era necessário portanto que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores ou seja com o precioso sangue de Cristo a purificação tanto no serviço típico como no real deveria executar-se com sangue no primeiro com sangue de animais no último com sangue de Cristo Paulo declara como razão porque esta purificação deve ser realizada com sangue que sem derramamento de sangue não há remissão remissão ou o ato de lançar fora o pecado é a obra a ser efetuada mas como poderia haver pecado em relação com o santuário quer no céu quer na terra isso se pode compreender por uma referência ao culto simbólico pois que os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais assim diz Paulo em Hebreus 8 verso 5 o serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo ao passo que uma vez no ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário dia após dia o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e ali colocando a mão sobre a cabeça da vítima confessava os seus pecados transferindo-os assim figuradamente de si para o sacrifício inocente o animal era então morto porque a bíblia diz sem derramamento de sangue não há remissão de pecado a vida da carne está no sangue já dizia Moisés em Levítico capítulo 17 verso 11 a lei de Deus sendo violada exige a vida do transgressor o sangue representando a vida que o pecador perdera pecador cuja culpa a vítima carregava era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador transgredira por essa cerimônia o pecado transferia-se mediante o sangue em figura para o santuário em alguns casos o sangue não era levado para o lugar santo mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote conforme Moisés determinou aos filhos de Arão dizendo em Levítico 10 verso 17 o Senhor a deu a voz para que levasseis a iniquidade da congregação ambas as cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência de pecado do penitente para o santuário esta era a obra que dia após dia se prolongava por todo o ano os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava então necessária para sua remoção Deus Deus ordenou que fosse feita expiação para cada um dos compartimentos sagrados diz a escritura em Levítico 16 versos 16 e 19 fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões segundo todos os seus pecados e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias devia também ser feita expiação pelo altar para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel uma vez por ano no grande dia da expiação o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário a obra ali efetuava completava sim o ciclo anual do ministério sacerdotal no dia da expiação dois bodes eram trazidos à porta do tabernáculo então lançava-se sorte sobre eles um pelo senhor e outro para o bode emissário levítico 16 verso 8 o bode sobre o qual caía a sorte do senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo e devia o sacerdote trazer o sangue desse bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu quanto ao outro bode diz o texto de levítico 16 versos 21 e 22 o outro bode o bode Azazel Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso assim diz a escritura aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto o bode emissário não vinha mais ao acampamento de Israel e exigia-se que o homem que o levara para o deserto lavasse com água a si mesmo e as suas vestes antes de voltar ao acampamento toda essa cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado e ademais Deus queria mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir exigia-se então que enquanto a obra de expiação era efetuada cada homem afligisse a sua alma todas as ocupações deveriam ser postas de parte e toda congregação de Israel deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus com oração jejum e profundo exame de coração importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas por esse culto típico um substituto era aceito em lugar do pecador mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima provia-se dessa maneira o meio pelo qual ele era transferido para o santuário pelo oferecimento do sangue o pecador reconhecia a autoridade da lei confessava sua culpa pela transgressão da lei e exprimia o desejo de perdão pela fé num redentor vindouro mas ainda não ficava inteiramente livre da condenação da lei no dia da expiação o sumo sacerdote havendo tomado uma oferta da congregação entrava no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta e o aspergia sobre o propiciatório diretamente sobre a lei para satisfazer as suas reivindicações então em caráter de mediador tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário colocava as mãos então sobre a cabeça do bode emissário confessava todos esses pecados transferindo-os assim figuradamente de si para o bode este bode o azazel os levava então e eram considerados como para sempre separados do povo tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais e o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial depois de sua ascensão começou o nosso salvador a obra como nosso sumo sacerdote Paulo diz em Hebreus 9 24 porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus meus irmãos o ministério do sacerdote durante todo o ano no primeiro compartimento do santuário para dentro do véu que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo representa o ministério em que entrou Cristo ao acender o céu era a obra do sacerdote no ministério diário a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado bem como o incenso que acendia com as orações de Israel assim pleteava Cristo com o seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos essa era a obra ministerial do primeiro compartimento do santuário celeste para ali a fé dos discípulos acompanhou a Cristo quando diante dos seus olhos ele acendeu ali se centralizar a sua esperança e esta esperança diz Paulo temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu onde Jesus nosso precursor entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote e por isso Paulo ainda diz nem por sangue de bodes e bezerros mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção Hebreus 6 19 e 20 Hebreus 9 verso 12 meus irmãos durante 18 séculos esse ministério continuou no primeiro compartimento do santuário celestial o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes e assegura-lhes o perdão e a aceitação perante o Pai contudo meus irmãos ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano semelhantemente antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem há também uma expiação para tirar o pecado do santuário este é o serviço iniciado quando terminaram os 2300 dias naquela ocasião conforme fora predito pelo profeta Daniel nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário do céu para efetuar a última parte de sua solene obra purificar o santuário como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue dessa oferta transferido simbolicamente para o santuário terrestre assim no novo conserto os pecados dos que se arrepende são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste e como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíram igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados mas antes que isso se possa cumprir deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo tem direito aos benefícios de sua expiação a purificação do santuário portanto envolve uma investigação um julgamento isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo pois quando Cristo vier sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras voltando ao início do nosso estudo aqueles que seguiram a luz da palavra profética lá em 1844 viram que em vez de Cristo vir à terra ao terminarem em 1844 o período de 2300 de exame entrou ele no lugar santíssimo do santuário celeste a fim de levar a efeito a obra final da expiação uma obra preparatória a sua vinda verificou-se também que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício e o sumo sacerdote representava a Cristo como mediador o bode emissário tipificava Satanás autor do pecado sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados quando o sumo sacerdote por virtude do sangue da oferta pela transgressão removia do santuário terrestre os pecados colocava-os sobre o bode emissário quando Cristo pelo mérito de seu próprio sangue remover do santuário celestial os pecados de seu povo ao encerrar-se seu ministério ele os colocará sobre Satanás que na execução do juízo deverá encarar a pena final o bode emissário era enviado para uma terra não habitada para nunca mais voltar a congregação de Israel assim Satanás será para sempre banido da presença de Deus de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores que verdades confortadoras não é mesmo saber que existe um santuário real no céu e que o nosso salvador está ainda intercedendo por nós com misericórdia enquanto julga com justiça a todos os que professaram a fé nele queridos irmãos em Cristo entender a obra de Jesus no santuário celestial é essencial a fé adventista do sétimo dia sua compreensão é possível por meio da revelação divina que nos foi dada nas escrituras sagradas e que nos é tão bem explicada nos testemunhos de Ellen G. White todo o conteúdo que eu compartilhei com vocês até aqui são conteúdos do espírito de profecia que benção legada a nós nesse tempo do fim meus irmãos que Deus nos ajude a sermos gratos pelo dom profético manifestado na vida e ministério da senhora White precisamos ler compreender e confiar nessa revelação que nos foi confiada para o tempo do fim que Deus nos ajude a viver conforme esses ensinamentos estejamos conscientes de que vivemos no tempo do juízo investigativo em breve o Senhor concluirá a sua obra de investigação e virá vindicar aqueles que o aguardam em fidelidade e vigilância até lá confiemos na sua misericórdia e na sua justiça ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós e eu termino lendo com você Hebreus 4 versos 14 a 16 tendo pois a Jesus o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna a ocasião é hoje o convite é agora não quer você nessa ocasião renovar sua entrega com Deus não quer você renovar os seus votos batismais com Deus ou talvez se você não é batizado não quer você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer para Jesus que você acredita no ministério dele sumo sacerdotal de intercessão e de juízo no santuário do céu se esse é o seu desejo curve a sua fronte e ore comigo Senhor Deus Pai Todo-Poderoso obrigado por teu amor por nós obrigado por dar teu filho nosso Senhor Jesus Cristo para se encarnar para viver uma vida santa para morrer na cruz do calvário como cordeiro imaculado como oferta sem pecado para ressuscitar Senhor para ascender ser entronizado no seu trono de glória para interceder por nós e hoje para julgar com misericórdia a todos aqueles que aceitam o seu sacrifício nós estamos entre esses aceitamos Senhor Jesus o teu sacrifício por nós lava-nos Senhor de nossos pecados ajuda-nos a sermos achados em condições de estar com o Senhor no reino eterno quando o Senhor voltar até lá enche-nos do teu espírito nos perdoe e nos prepare nós oramos em nome de Jesus amém e amém que Deus o abençoe que benção poder estudar a palavra de Deus mais uma vez ouvir essa mensagem preciosa das escrituras que fala o nosso coração e orientam a nossa rota rumo ao lar eterno não é isso Márcio? é verdade e que bom a gente poder entender um pouco mais profundamente esse tema tão importante fundamental para a teologia adventista visão bíblica a respeito do santuário existe como nós vimos aqui na mensagem do doutor Carlos Flávio um santuário no céu e isso muda completamente a nossa perspectiva de futuro a nossa visão em relação a obra de Jesus que não termina na cruz embora esse tenha sido o clímax mas que continua no santuário celestial então vamos conversar um pouquinho com o doutor Carlos Flávio pastor Carlos muito obrigado pela sua presença aqui nesse bate-papo depois de ouvirmos a sua mensagem o seu sermão a gente fica feliz com essa oportunidade e eu queria começar perguntando sobre o seguinte como que foi possível para os pioneiros do adventismo terem essa compreensão que foi uma compreensão que surgiu num contexto de desapontamento após a decepção quanto ao fato de que Jesus não veio em 22 de outubro de 1844 mas foi o ponto da virada para esse grupo de cristãos sinceros que mesmo nesse contexto difícil mergulharam na palavra de Deus e a mente se abriu para a compreensão dessa verdade bíblica não é? como que isso foi possível? Olá pastor Vinícius pastor Márcio que a graça e a paz do nosso salvador seja com vocês e eu estendo esses cumprimentos a todos aqueles que nos assistem os nossos pioneiros eram filhos do seu tempo e na época havia um movimento muito intenso de estudo das profecias esse movimento começou lá em 1798 ele veio se intensificando depois ganhou força com o movimento milerita até se tornar um movimento adventista e nesse contexto os nossos pioneiros criam que ao lerem Daniel 8 verso 14 a profecia da purificação do santuário criam que ali naquela profecia havia uma predição de que o santuário corroborando com a compreensão comum daquela época o santuário a ser purificado era essa terra e que portanto a purificação do santuário apontava para a vinda de Jesus para a purificação dessa terra com fogo e assim o pecado finalmente seria extinguido contudo nós entendemos que foi muito difícil para eles o desapontamento que houve em 22 de outubro de 1844 na noite do 22 para o 23 de outubro foi muito difícil para eles porque eles colocaram todas as suas expectativas nisso colocaram todas as suas todas as suas forças nisso em proclamar essa verdade eles criam pelo estudo que fizeram que de fato algo iria acontecer nessa data e criam nisso pelo estudo da palavra de Deus pelo estudo das escrituras pelo estudo profundo dos cálculos proféticos que chegava a o final da profecia dos 2300 dias chegava a 22 de outubro de 1844 contudo o Senhor não veio e houve um desapontamento muito grande muito grande e diante desse desapontamento muitos desistiram da interpretação até então proposta até então aceita pelo movimento mas muitos outros convictos de que de fato a Bíblia apontava para aquele cálculo profético com o princípio de ano resolveram não abrir mão da sua convicção e voltaram para a Bíblia para estudar mais e entenderem melhor a profecia chegando a conclusão de que se a data não estava errada o que estaria errado então poderia estar errado a questão do santuário o que seria o santuário e aí então é que foram para a Bíblia e descobriram que a Bíblia ensinava a existência de um santuário no céu e que portanto a purificação do santuário diferente do que criam até então não seria a purificação da terra e sim a purificação do santuário do céu muito boa explicação muito completa pastor e eu acrescentaria um ponto uma vez que está consolidada a ideia bíblica de que há um santuário no céu isso é muito claro pelos dados bíblicos a pergunta é qual é a correspondência que há entre esse santuário que há no céu no qual Cristo adentrou em sua ascensão e para o qual foi no santíssimo em 22 de outubro qual é a correspondência desse santuário celestial com o santuário terrestre que havia aqui pastor Vinícius a pergunta é muito relevante porque os nossos pioneiros vamos entender da seguinte forma quando a gente lê Daniel 8 14 nós vemos ali até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado há três elementos nesse texto há um elemento temporal até duas mil e trezentas tardes e manhãs há um elemento espacial o santuário e há um elemento factual que é a purificação o elemento cúltico então nós temos aqui três elementos que formam o que nós chamamos de interpretação historicista eu tenho o elemento de tempo o elemento de lugar e tenho o elemento de fato ou seja a atuação que está acontecendo nesse lugar e nesse tempo com base nessa visão os nossos pioneiros abandonam aquela compreensão comum da profecia ao seu tempo e eles vão para a escritura sagrada em busca de entender que santuário era esse e como benção de Deus eles entenderam não só que santuário era esse mas entenderam que espaço é esse entenderam que tempo é esse e que que serviço é esse que está acontecendo nesse santuário e com isso então os nossos pioneiros entenderam que há dois tipos de correspondência entre o santuário celestial que é o original e o santuário terrestre que era a sua cópia sua figura sua sombra que tipos de correspondência então são duas primeiro há uma correspondência estrutural e nós vemos Paulo descrever isso em Hebreus 9 Paulo descreve primeiro toda a estrutura que havia no santuário terrestre e em seguida mostra que há uma correspondência dessa estrutura no santuário celestial ou seja o santuário terrestre foi estruturado de forma bicompartimentada em dois compartimentos porque o santuário do céu tem dois o que? dois compartimentos o outro tipo de correspondência é a correspondência funcional ou seja o sumo sacerdócio de Cristo no santuário do céu ele funciona de forma análoga de forma semelhante ou seja é bifásico em duas fases como acontecia no santuário terrestre então se o sacerdote levita e o sumo sacerdote no santuário terrestre tinha ali duas fases do seu ministério a fase diária e a fase anual sumo sacerdote o nosso sumo sacerdote no santuário celestial também tem duas fases sendo que a primeira as profecias indicam começou da ascensão de Cristo sua entronização sua nomeação e vai até 22 de outubro de 1844 a partir de 22 de outubro de 1844 agrega-se um outro tipo de serviço no santuário do céu por parte de Cristo que era o correspondente antitípico ao dia da expiação do santuário terrestre ou seja Jesus começa a fazer um processo de julgamento de juízo pré-advento de investigação para que possa então dessa maneira purificar simbolicamente o santuário do céu para que o problema do pecado finalmente seja resolvido dentro de um processo que nós chamamos de plano de processo expiatório então essas duas correspondências foram reconhecidas pelos nossos pioneiros o santuário do céu ele tem uma correspondência estrutural e ele tem uma correspondência funcional ao santuário terrestre aliás o santuário terrestre é que era uma cópia disso uma cópia análoga desse original que nós temos no céu isso nos ensinou o que? isso nos ensinou e ainda nos ensina que Jesus Cristo ministrou e hoje ministra no segundo compartimento ministrou no primeiro hoje ministra no segundo e que Jesus então cumpriu o antitípico serviço cerimonial que é duas fases do seu ministério sumo sacerdotal no santuário do céu muito bom importantíssimo isso né talvez pastor Carlos algumas pessoas ainda tenham dificuldade para entender o fato de que a doutrina do santuário ela não não implica apenas o foco em uma estrutura em si né o mas ela direciona o nosso olhar para a obra de Cristo ou seja é uma doutrina absolutamente cristocêntrica então eu queria te perguntar a respeito disso né justamente como que o ensino a respeito do santuário ele nos ajuda a entender mais profundamente Deus a obra de de Cristo né neste local no santuário celestial e também claro o plano da salvação de que modo que que essa compreensão amplia os nossos horizontes né respeito de Deus e do plano salvífico sou Márcio é interessante a pergunta porque se nós formos para a Bíblia nós percebemos que o serviço do santuário ele foi a pedagogia escolhida por Deus para ensinar de maneira visual de maneira sinestésica de maneira visual de maneira auditiva de maneira olfativa o plano da salvação ele 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 nos ensina que a salvação a salvação é um processo em sete fases se nós formos por exemplo Levítico 16 o dia da expiação em todo o ritual que acontecia ali nós temos sete etapas do plano da expiação e quando a gente vai a fundo no estudo ali do serviço do que acontecia no santuário nós vemos que Cristo é a figura central o Cristo no santuário é a figura central para a compreensão e fruição dos benefícios do plano da salvação então nós entendemos ali que Cristo era a oferta substitutiva o cordeiro tinha que morrer e derramar seu sangue para que o pecador não morresse então alguém morria em lugar do pecador o cordeiro o cordeiro é Cristo João diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo depois o sacerdote levava uma amostra do sangue de alguns tipos de oferta e de outras ele comia uma pequena amostra da carne com isso levando aquele sangue para dentro do primeiro compartimento do santuário Cristo então nesse serviço é ensinado como sendo o nosso mediador ninguém consegue nenhum pecador chega-se ao pai se não por meio do nosso mediador que é Jesus Cristo e depois Cristo então assumia também o papel de investigador e juiz e isso nos ensina o que? que aquele que conhece as nossas fraquezas é aquele que nos julga com o equilíbrio perfeito entre misericórdia e justiça então todo esse ritual de serviços cúlticos do santuário terrestre apontava para que? para a realidade que acontece no santuário do céu nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça sabendo que vamos encontrar socorro em ocasião oportuna por quê? porque aquele que está lá intercedendo por nós é o equilíbrio perfeito entre misericórdia e justiça sendo justiça ele morre ele morre porque a ira de Deus cai sobre ele por causa do pecado mas sendo misericórdia ele morre em lugar do pecador para que eu e você e todos os que nos assistem possamos pela graça dele não termos que experimentar a segunda morte para que nós possamos aceitar a salvação e vivermos a eternidade finalmente conforme prefigurava a saída do sacerdote do sumo sacerdote no dia da expiação depois que Azazel era levado para o deserto depois que Azazel depois que o homem que o levou voltava se lavava e entrava no arraial finalmente nós vamos desfrutar a eternidade o senhor estará de volta nós estaremos de volta no arraial com o senhor para desfrutar a eternidade no mundo em que não haverá mais pecado e tudo isso graças ao ministério sumo sacerdotal de nosso senhor Jesus Cristo diante do pai para que o espírito seja enviado e nos dirija na caminhada rumo ao céu muito bom muito bom perceber pastor Carlos que de fato o santuário e essa doutrina é uma grande maquete para entender o tema da salvação e que Cristo está no seu santuário está abençoando o seu povo agora é bom a gente pensar também de maneira ainda mais sistemática qual é o impacto dessa mensagem ou da compreensão da mensagem do santuário para a identidade mensagem missão e unidade da igreja de Deus no tempo do fim pastor Vinícius pergunta muito impactante e eu diria assim essencial para nós diante de um estudo tão tão lindo como o do santuário para nós como adventistas do sétimo dia é muito importante esse estudo bíblico profético para entendermos que a nossa identidade como adventistas é faz parte dela compreendermos que a salvação é um processo que a expiação é um processo diferente de outros irmãos cristãos nós não cremos que o assunto foi terminado na cruz do calvário nós cremos que a cruz é uma expiação completa o sacrifício da cruz é completo irrepetível suficiente mas nós cremos pelo ensino do santuário que esse sacrifício que é completo e que é oferecido a todo aquele que nele crê lá na cruz do calvário feito na cruz do calvário ele precisa ser individualizado ele precisa ser aplicado na vida daquele que de fato crê e esse serviço de aplicar os méritos de Cristo os méritos da cruz na vida daqueles que se achegam a ele que o aceitam que andam com ele que se apegam a ele e que mesmo defeituosos mesmo fracos como nós mas se apegam com todas as forças ao manto de Cristo ao manto sagrado de Cristo a pessoa de Cristo que eles recebem perdão que eles recebem forças para avançar e que um dia finalmente estará de todo resolvido quando os registros dos pecados serão finalmente apagados o decreto final de justificação for dado quando Cristo se levantar e disser continuem o justo fazendo justiça e o injusto sendo injusto ainda que naquele dia aqueles que pela fé se apegaram ao sangue do cordeiro se apegaram a pessoa de Cristo poderão finalmente começar a desfrutar o reino eterno o reino da glória com o Senhor Jesus Cristo então para nós como adventistas entender que a expiação não é um ponto que a expiação não termina na cruz mas como disse Ellen White que o ministério de Cristo sumo sacerdoteiro no santuário do céu é tão importante quanto foi o ministério substitutivo na cruz do calvário isso para nós é essencial entendermos que a expiação é um processo e que esse processo nos assegura que nós podemos descansar pela fé na justiça de Cristo enquanto permanecermos com ele até aquele dia em que finalmente ele completará o processo expiatório e nós vamos desfrutar o reino da glória em continuidade ao reino da graça que nós já desfrutamos hoje pela fé nele isso é essencial para a nossa identidade para a nossa unidade com o povo de Deus e para a nossa missão porque afinal de contas as três mensagens angélicas que são a mensagem que Deus nos confiou para proclamar nesse tempo tem a sua base a sua âncora segura em todo ministério de Cristo no santuário do céu perfeito a gente fica muito agradecido pelo fato de o senhor compartilhar essa verdade poderosa com a gente e um forte abraço abraço também para o pessoal aí da FAAMA nossa querida FAAMA pessoal do seminário enfim de toda a faculdade transmita um forte abraço aí para todo mundo abraço meu também a todos vocês aqueles que nos assistem obrigado por essa oportunidade que o nosso senhor lá do seu santuário do céu continue enviando o seu espírito para abençoar e acompanhar a vida de cada um cada um de nós que Deus os abençoe amém que programa especial a gente está vivendo hoje estudando sobre o tema do santuário perceber Deus falando se revelando mostrando o seu amor de diversas maneiras e o santuário foi essa grande maquete que revela o amor de Deus sempre Deus se revelando para nós eu quero apresentar para vocês aproveitando essa oportunidade estamos falando do amor de Deus sendo revelado este livro especial que é o quando Deus fala que apresenta o dom de profecia em toda a Bíblia no antigo no novo testamento e também durante a história e a sua manifestação no tempo do fim é um livro muito importante que vai dar a você fundamento para entender esse tema tão importante que caracteriza a igreja remanescente de Deus você se lembra o que está escrito em Apocalipse 12 17 que o dragão tirou contra a igreja que é representada pela mulher que tem duas características guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus e o testemunho de Jesus de acordo com Apocalipse 19 e 10 é o dom de profecia então nós precisamos entender o que é o dom de profecia Deus falando com o seu povo se você deseja adquirir esse material que é muito importante que vai ajudar você a compreender melhor o dom de profecia você tem a oportunidade agora acessando cpb.com.br ou o aplicativo Loja CPB e como a gente já falou para você esse é um livro que você tem hoje um cupom especial de desconto para você adquirir só valendo para hoje então não perca essa oportunidade para ter em sua biblioteca e ter esse conteúdo fundamental para ajudar você a entender melhor o dom de profecia cpb.com.br ou o aplicativo CPB Loja ou Loja CPB não perca essa oportunidade e olha pastor Vinícius nós estamos apenas no segundo dia da nossa programação e quanta bênção nós já tivemos e nós esperamos que você que está em casa ou na igreja no lugar que for esteja com a gente amanhã também a partir das oito da noite a gente tem mais um encontro marcado aqui pelos canais da CPB e pelo Adventistas Brasil para trazermos mais uma mensagem de Deus para você e para a gente se aprofundar nesse tema tão importante do grande conflito do papel do dom profético especialmente para o tempo em que a gente está vivendo então fica o nosso convite aproveite para compartilhar aí o link com os seus amigos com a sua igreja porque há bênçãos esperando por você um forte abraço e a gente se encontra amanhã se Deus quiser forte abraço até amanhã que Deus te abençoe muito você te abençoe muito Legenda Adriana Zanotto